Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Horizon 4 para poder falar um pouco sobre o Mini Cooper conversível Nesse caso numa divisão de máximo desempenho que é a John Cooper Works Que conta com motorzão de 230 cavalos e 32 kg de torque Tudo isso numa carroceria bem compacta, porém um pouco mais leve do que a versão comum do Mini Cooper Por causa dos reforços de chassi para suportar uma carroceria conversível Nesse caso o carro pesa pouco mais de 1300 kg Conta só com a tração dianteira e um câmbio automático de 6 velocidades Com trocas bem rápidas, um carro bem estiloso até eu diria Feito para quem gosta de curtir o verão nas cidades tropicais Ir às cidades praianas com toda a praticidade do Mini Cooper E até um espaço para porta-malas, olha só que bacana Nesse vídeo aqui, vamos estar levando essa máquina para dar um rolê pelas estradas do Reino Unido Então sem mais enrolação, bora para o nosso Test Drive Lembrando que se você é novo por aqui, considere se inscrever Deixe seu like, ative as notificações e me siga também lá no Instagram Que é arroba oluan.youtube Onde eu falo mais ainda de carros e jogos de corrida, beleza? Bom, voltando a falar aqui deste Mini Cooper Estamos falando de um Mini Cooper John Cooper Works Ou seja, não é qualquer Mini não Quando a gente fala dessa divisão de performance Estamos falando dos Minis mais rápidos E nesse caso, 230 cavalos é a mesma potência do que um Golf GTI, por exemplo Só que tudo isso com a praticidade A exclusividade E o status que um Mini representa Por quê? Um Mini, ele é um carro marcante Ele é um carro que tem uma personalidade própria, né? É um carro que já está há gerações ali sendo produzida É um carro que conta ali com acabamento premium Eu particularmente gosto muito do design desse carro E com toda a praticidade da carroceria conversível Infelizmente nós não temos o recurso De abrir e fechar a capota do carro Nesse Forza Ela só foi estar presente no Forza Horizon 5 Em alguns modelos Mas já é possível dar um rolê com o Mini com a capota aberta, né? Nesse carro que só está disponível no leilão Aqui do Forza Horizon 4, tá? Um outro recurso interessante Dessa nova geração do Mini Cooper São as lanternas traseiras Com o design inspirado na bandeira do Reino Unido Eu acho isso um easter egg muito interessante Que deu para o carro ainda mais personalidade Você vê que a Mini realmente sabe fazer carros icônicos Desde a década de 60 E nesse caso aqui não é diferente Porém existe aí um preconceito do público Que vê esse carro como um carro de público feminino Inclusive no GTA V O carro da filha do Michael, né? A Tracy É um Mini conversível Então pegou-se ali A moda De que Mini conversível é carro de mulher Porém eu diria que é um carro de mulher de bom gosto Porque é um carrinho muito interessante E vou falar a verdade para vocês Muitas pessoas que não podem ter um carro maior Ou às vezes até mesmo optam pelo Mini Cooper Porque é a praticidade de um carro compacto E se engana quem pensa que ele não tem luxo Ele é um carro bem luxuoso sim Deixe a sua opinião sobre esse carro aí nos comentários Porque esse foi o vídeo de hoje Vou finalizando por aqui então Muito obrigado a todos Tudo de bom para vocês Valeu, falou